Vocês estão a ver aqui um default, bem, aconteceu uma coisa com a minha conta do qual eu não estou lá muito contente. Mas enfim, vamos então passar para a item shop. Temos então aqui a item shop para o dia 8 de setembro de 2020. Portanto, saludações netwebáticas, sejam bem vindos até ao meu canal YouTube. E vamos então fazer ou dar aqui a opinião sobre esta item shop. Portanto, para começar, estão de regresso algumas skins dos dias de verão. Nomeadamente, a Bombardeira Praiana. Deste, a festa na praia mais estelar. Parte com o conjunto de luz do sol e arco-ídeos temporais. Portanto, é uma skin da Bombardeira, não é? A versão praia. Os outros de sol e tal. O bronze, nota-se que a pele está a mariponzear. Aquelas meias grandes à bife. E depois temos aqui o skate. Também é o skate estelar. Portanto, é uma combinação muito fixe. Só que... Enfim... Há muitas Bombardeiras e é mais a mão para o inventário. É preferível ter uma skin totalmente diferente. Estelar é a parte do envolpamento para armas e veículos. Tentam 300 V-Bucks. Tentam-se de azul-roxo. Estão também a meia parte das estrelas a serem destaque. Depois, Bombardeira. Simplesmente Bombardeira. É um blider. 500 V-Bucks. Tentam-se muito fixe. Portanto, regresso à item shop. Depois, temos as lâminas ágeis. Ok. Potentes e perfeitas. Parte do conjunto. Agenta de intercepção. 500 V-Bucks. Temos então aqui o Seek. Temos também aqui a arma dele. Também é muito fixe. Uma skin de mais ou menos esporreira. Não curto porque é assim muito pó preto. Também... Não vou concluir dele mais. Temos também aqui o que mais? A Destiny. Portanto, esta é a skin que foi transformada para ser uma das skins exclusivas da Samsung. Primeiramente a Glow. Preparam-se para reconhecer o seu destino. E a parte do conjunto de Supervisor Temporada 4. 2.000 V-Bucks. Temos também aqui o Ordo do Mal ao Muro. E temos então aqui uma skin lendária. Estrutura pré-destinada. É a Pigareta. Em relação ao que ela faz a este. Asa Partida parta para a ação. A parte do Supervisor Temporada 4. Por causa gosto bastante do Glow. Bastante. Depois o Pega Onda. Uma das primeiras skins a sair no capítulo 2. Temos também aqui a Onda Curta. Uma espécie de rádio ali com uma foice. Que é uma skin assim para a base dos mergulhadores. Este é o Dureta. Portanto, também uma skin... Uma picarita com uma skin. Ou seja, com um aspecto dourado. Muito relativamente então a este... Isto aí na temporada 8. Mas poderia estar presente neste capítulo 2. Já que a tivemos humidas na temporada passada. Acha seu parceiro. Aqui está. Desbravadora. Temporada 1. Chuva de bananas. Isto não apareceu há algum tempo já. O dinheiro. As moedas. As bananinhas. E temos então aqui também um chamado para a batalha. Isto está a temporada 5. 200 bebeques. Depois temos aqui o Capitão América. E os tubarões. Que continuam cá. Já cá estão há muitos dias. Eu não sei se isto é para ficar tipo... 5 a 6 dias agora. Gosto bastante desta. Mas vocês já sabem. Se viram as outras lojas sabem que eu curto esta mochila. Também é caldo. Está muito fixe. Este tem tanto. Mas a versão feminina sim. Em termos do meu Capitão América. Eu tive de voltar a comprar. Será? Vejo. Enfim. Temos aqui o código netweb. Usem e abusem se quiserem. Se não quiserem usem o de qualquer. Mas quem usar eu desde já agradeço. Muito obrigado. A uma ajuda a mim e ao canal. A sua netweb. Se gostaste da loja. Comenta aí na parte dos comentários. Com a opinião sobre a mesma. Clica no sininho para obter as notificações. Subscreve que é grátis. Partilha. E deixa o like. É muita coisa para fazer. Só no vídeo. Depois do vídeo. Se fizeres isso. Fares um bom subscritor. Neste canal. Fica bem. Joga muito. Netweb. Is off. Arrasa.